Olá galera, hoje eu vou introduzir o vídeo afinal ele é dedicado a mim Finalmente o Daniel decidiu fazer esse vídeo contando a minha real história E essa será a minha verdadeira história mesmo Eu fiquei sabendo que tem uma versão alternativa dessa minha história E ela pode até ser considerada, mas só dentro do Aminoverso Mas que fique bem claro que a minha história original é essa que será contada no vídeo de hoje É galera, não tem mais muito o que eu apresentar não porque o Bartolomeu já falou tudo Mas é isso, hoje iremos contar pra vocês a história do Bartolomeu Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então, por onde começamos? O centro da criação, lar dos sapiens celestiais, entidades cósmicas bastante poderosas Mas eles não viviam sozinhos lá, lá também habitava com eles o seu predador natural, o Celestial Voráceos Ele aparecia de tempos em tempos pra se alimentar sugando a energia dos sapiens celestiais Com a condição que eles os derrotassem no combate mano a mano No caso como eles tinham um nível de poder aqui parado, era muito situacional Mas na maioria das vezes o Celestial Voráceos derrotava as suas presas Até que depois de muito tempo os sapiens celestiais decidiram criar um debate Sobre o que é que eles iam fazer pra deter o seu predador natural Até que depois de muito tempo, muito debate, por causa que eles tinham as suas personalidades indecisas Estavam decidindo o que é que eles iam fazer Nem que você sabe como é, eles demoraram muito tempo pra tomar uma decisão Até que um sapiens celestial que tinha as suas personalidades mais equilibradas Ele tomou a decisão de combater o Celestial Voráceos Então começaram um combate muito, mas muito poder que chegou a estremecer o centro da criação Até chegar um momento que eles iam dar o golpe final e com o impacto dos dois socos Isso fez com que vários universos, mesmo distantes ali, porque o centro da criação ficou fora do universo E mesmo assim vários universos foram destruídos com o impacto Que depois tiveram consequentemente de serem reconstruídos pelos sapiens celestiais E além disso, o impacto foi causado por um poder tão desbalanceado e descontrolado Que acabou fundindo os dois seres Sim, o Celestial Vorácio e o Sábio Celestial, eles se fundiram em um único ser E os demais sapiens celestiais viram que aquela atitude daquele sapiens celestial Foi algo imprudente, foi algo impulsivo, entendeu? Ele não fez direito e acabou tendo essa consequência Então eles decidiram mandar essa aberração ambígua pra fora do centro da criação E eles escolheram justamente o planeta Terra, convenientemente Mas é também por causa da biodiversidade Eles acharam que eles poderiam se misturar com a biodiversidade que tem no planeta Terra Só que com a condição de que eles mesmos iam decidir em que forma de vida eles iam ficar presos Porque a condição era essa Se eles fossem pra Terra só que eles se disfarçassem como alguma espécie de lar Nós nesse corpo funcionávamos Como um sapien celestial normalmente funciona Tínhamos que discutir sobre que decisão tomar Vários animais foram cogitados Como por exemplo o diabo negro Que é um animal bem parecido com a minha aparência original Também foi sugerido animais da selva Animais pré-históricos Mas nós não tínhamos concordado entre si Até que uma ideia veio em comum Nos transformarmos em gato Porque esse sim é um animal que demonstra ter imponência e respeito por ser considerado um animal independente E no antigo Egito eram considerados deuses Nós então decidimos ser um gato E fomos morar na época de faraó no Egito Onde lá este faraó não era uma boa pessoa E costumava a humilhar os habitantes daquela região por ser todo poderoso Nós decidimos dá-lo uma grande fortuna Ao ver aquilo o faraó ficou muito surpreso e alegre E começou a agradecer a Deus Eu como não tinha um conhecimento concreto sobre Deus Me questionei o porquê dele agradecê-lo Sendo que fui eu que lhe dei aquela fortuna No dia seguinte apareceu mais ouro e eu fiquei bem no meio O faraó então finalmente entendeu que eu era o responsável por aquele milagre E me deu do bom e do melhor Mas também ele começou a se gabar e humilhar Mais uma vez a população daquela área Que deixou a população dela bastante furiosa Porém eles não podiam fazer nada Por causa que a gente está falando do faraó Que era o mais poderoso até então da lei Porém existia um guerreiro bastante forte Entre eles que passou muito, muito tempo treinando Para ficar num patamar muito elevado E enfrentar o faraó Por causa que ele tinha muito mais, muita raiva do faraó Ele não suportava esse jeito egocêntrico dele E ele queria ter uma batalha mano a mano com ele Para mostrar que não era certo o que ele fazia Ter todo esse dinheiro e ficar humilhando aqueles que estão necessitados E nem ajudar nem nada Naquele dia o guerreiro ele decidiu E uma vez por todas enfrentava Já que ele acreditava que tinha treinado bastante E já estava muito forte E isso foi mostrado sim Por causa que ele conseguiu atravessar a defesa Que era considerada impenetrável da pirâmide do faraó Tipo todos os guardas eles eram bem preparados e tudo mais Esse guerreiro estava tão forte que atravessou todo mundo Deu um sorriso em todo mundo E subiu lá até chegar para o faraó que ficou surpreso Por causa que nunca ninguém tinha conseguido chegar lá Ele morrendo de medo por causa que ele não tinha poder nenhum Ele se acomodou, ele achou que nunca ninguém ia lá Tirar satisfação com ele por causa da defesa dos guardas Que ficavam lá guardando a pirâmide Ele não imaginou que ia chegar um guerreiro forte que nem esse Ele então vendo que não tinha nenhuma chance de encontrar aquele guerreiro poderoso Ele pediu ajuda para Bartolomeu Para dar algum poder, para ele alguma coisa Para ajudar a derrotar o guerreiro Só que Bartolomeu simplesmente não ligou um pouco Porque o cara aqui não era problema dele Então o faraó começou a esculhambar com o gato Ele deu tudo para ele de bom do melhor E mesmo assim ele não ajudou E isso enfureceu o Bartolomeu Uma coisa que o Bartolomeu não gosta é de levar desaforo para casa Então deu a maior punição que o faraó poderia ter levado Que foi tirar todo aquele ouro que ele tinha Tudo, tudo, na verdade tudo que o faraó tinha O Bartolomeu tirou dele E também por causa que ele levou uma surra muito grande do guerreiro Por causa que ele não tinha nenhuma chance O cara estava muito forte e o faraó era só os caminhos, não podia fazer nada E Bartolomeu ainda fez mais Ele pegou todo aquele ouro que ele tinha dado para o faraó E deu para todo mundo que necessitava Para a galera da população Para o guerreiro também Que morava por lá E o faraó foi punido da maneira que ele merecia Foi preso Fora que perdeu todo o seu status Como o governador da pirâmide Depois disso eu permaneci no Egito por muito tempo até cansar Eu e minha outra consciência Decidimos viver uma nova vida E recomeçar do zero E não ser mais um animal superior e respeitado Mas agora viveríamos Como um gato doméstico comum Avancei no tempo e comecei a aprender tudo daquela época Notei que lá os gatos tinham donos E eu quis ter o meu próprio Mas não poderia ser qualquer um Comecei a procurar um dono digno Até que no dia 18 de julho de 2002 Em um berçário Eu observei vários bebês recém-nascidos e seus nomes Até que o chamou atenção Daniel Leite Passei a observá-lo enquanto crescia Até chegar o momento certo de viver com ele Foi daí que na necessidade de ter um caçador de ratos Eu renasci como um gato doméstico comum do ventre De uma gata de rua que foi levada para um abrigo Onde lá fui adotado pelo Daniel E hoje em dia vivo uma vida normal Mesmo assim ainda mantenho Meus poderes e minhas consciências celestiais Porém uso de forma mais sutil Além de ter ganhado o carinho de vocês fãs do canal Daniel Leite É galera E hoje em dia o Bartolomeu está aí Ele continua dividindo o mesmo corpo com outros seres Eles vivem em um debate constante Mas mesmo assim ele continua Um ser muito poderoso Que não mexa com ele não Caso que ele só está com uma lambida no pelo dele Que deixa de existir nesse universo E em outros Mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí da história do Bartolomeu Outro detalhe é que hoje nessa vida Eu ainda tenho meus combates Que no caso são com esse ali E aqui o grande homem Que o Daniel falou dele no vídeo de ontem Não gosto desse indivíduo Mas é digno de ser chamado de meu rival Porque vocês ajudam a fazer um vídeo da história do Nino É porque assim O Nino ele é mais complicado Porque ele é um ser que não tem nada a ver com o Bendejo Ele é um Yokai Mas se vocês quiserem me tragar o like Deixar aí nos comentários Se vocês querem a história do Nino Porque eu posso sim dar o jeito de contar ele aqui no canal Comenta aí galera Quero mostrar pra vocês minha origem E eu não sou mais um criptido Porque o Bartolomeu re-inscreveu a minha história Então é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Se eu seja membro Ative o sininho Falou e tchau